No lugar da agressão, o abraço. No lugar da discussão, o diálogo. No lugar do capacitismo, a inclusão. No lugar da mentira, a verdade. No lugar do ódio, a paz. A Justiça Eleitoral do Paraná está trabalhando para que as eleições de 2024 sejam pacíficas, com diálogo e harmonia. Conheça nossa campanha no site do TR é Paraná. Eleições 2024 no caminho da paz. A Justiça Eleitoral do Paraná